Bom dia a todos, é um prazer estar aqui representando o Ministro da Educação do Brasil, Rocieli Soares, com muito orgulho, professor Heitor Gurgolino, que o Ministério da Educação apoia essa iniciativa, saudar aqui também o professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, presidente da Fundação Sergren Rio, parceira nossa na realização do Enem, ontem o Ministério realizou o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio e quase 6 milhões de participantes e foi um absoluto sucesso. É uma operação, uma verdadeira operação de guerra, uma logística impressionante, 600 mil pessoas que trabalharam no dia da prova, mas toda uma preparação anterior, mas acho que é um motivo de orgulho para o país conseguir realizar um exame simultâneo com quatro horários diferentes, com tanta complexidade e a Fundação Sergren Rio, com excelência, realiza isso com muito primor e com muita dedicação. Então, agradecer de novo. Esse exame é a porta de entrada para os principais programas do Ministério da Educação de Acesso ao Ensino Superior. Então, como o SISU, que é a entrada nas nossas universidades federais, o Brasil hoje tem 68 universidades federais e 42 institutos federais. A gente tem uma rede grande, 400 mil servidores, um orçamento do Ministério de 140 bilhões de reais. Então, agora nessa época de transição, uma máquina poderosa que a gente precisa acompanhar e tratar com muito carinho. Agradecer também, a representante da Unesco aqui, a Saad, a Sanches Vegas. Agradecer também a Rebeca, a Unesco parceira do Ministério da Educação. A gente também tem um projeto importante. Saindo daqui à tarde, eu vou visitar o Museu Nacional. O Ministério da Educação está empenhado, junto com a Unesco, na recuperação do museu. Agora, no mês de dezembro, a gente vai ter novidades, vamos anunciar novidades para a recuperação desse importante patrimônio. Inclusive, parceria com institutos internacionais, organismos internacionais, para a gente rapidamente tentar minimizar essa tragédia que foi tão devastadora. Agradecer também ao professor Paulo Alcântara Gomes, da Fundação Sesgran Rio, e o professor Guelho Jacobs, da Academia Mundial de Artes e Ciências. Mas, trazer uma... Acho que é a nossa obrigação participar de qualquer discussão sobre o futuro da educação. Essa conferência é extremamente importante. O Brasil, nesses últimos dois anos e meio, tem dado avanços importantes. No Brasil, acho que a gente fez um esforço para universalizar o ensino fundamental nos anos 90. Depois, nos últimos 15 anos, uma forte expansão da rede pública. E agora, acho que o foco tem que ser a qualidade, o aprendizado. E o Ministério vem colaborando em diversas iniciativas, como a Base Nacional Comum Curricular, do ensino fundamental já foi aprovada, uma base moderna, uma base que linca toda a sociedade, que está super atual. E agora, no mês que vem, agora em dezembro, o Conselho Nacional de Educação aprova também a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Um currículo bem atualizado, bem moderno. A base não é currículo, mas as habilidades e competências que estão lá descritas, inclusive redes sociais, diversas habilidades, um pensamento crítico, uma coisa muito moderna, muito... que permite que o jovem participe e não saia do ensino médio. Acho que, nesse sentido, a reforma do ensino médio feita também foi extremamente importante. O Brasil era o único país que tinha, no ensino médio, 13 disciplinas obrigatórias por três anos, igual para todo mundo. Era uma coisa chata, que não atraía o jovem, a gente tinha uma evasão muito grande. Então, a reforma que a gente fez, uma mudança importante, que agora português, matemática e inglês obrigatórios, e o resto flexível, especialmente priorizando também o ensino profissional e outras formas de aprendizado. Enfim, a gente tem uma responsabilidade grande agora na transição, passar isso tudo para o próximo governo eleito. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, já tem começado a transição, e a gente está com muita expectativa e com muita esperança que agora, nesse próximo governo, a educação seja efetivamente prioridade, que a gente consiga desenvolver os programas e continuar melhorando cada vez mais a qualidade. Como o professor Gorgolino disse, 57 milhões de matrículas no Brasil, uma relação de cooperação com estados e municípios, mas o governo federal procura apoiar, participar e é um grande desafio, especialmente no ensino superior, ensino superior público e privado, que toma muito o nosso tempo, consome muitos recursos. O Brasil precisa de uma orientação no futuro, qual que vai ser a prioridade e qual que vai ser o direcionamento. Acho que outra reforma também importante do financiamento estudantil, o programa acabou se perdendo ao longo do tempo, muita gente que não precisava da Bolsa acabou tendo financiamento, mas a gente também agora conseguiu colocar no rumo e dar o acesso, a oportunidade do ensino superior para quem mais precisa. Mas trazer essa saudação em nome do ministro, agradecer a todos os participantes aqui, é um grande prazer, obrigado pelo convite.